A diferença, Nono, entre Catira no folclore e Catira na música sertaneja? O Catira no folclore é dançado geralmente em grupos de seis e até mais pares. E é uma coisa assim de folguedo após o mutirão, que foi a origem e veio daí. E o Catira no disco, já foi assim até nós temos gravado o disco, gravando com Vieira e Vieirinha, com Léo e Léo. Nós botamos um tablado e bate pé e bate palma, isso não tem visual que o disco não tem, ainda não inventaram o disco visão. Então é um negócio feito assim, montado dentro de um estúdio. Quer dizer, o disco comercial, o Catira comercial, o Catira de disco é completamente diferente do Catira original, que é o Catira da roça, o Catira das festas dos folguedos após o mutirão. Que é uma prova de resistência, porque é uma dança feita para homens dançar e provar que são fortes, dançando às vezes até a noite toda. E o que vem a ser Cateretê? O Cateretê é um ritmo, é um ritmo como o baião, como o cururu, como a moda de viola. O Cateretê apenas é um ritmo. Que esse eu já falei em programas passados, que vem da origem até religiosa. Porque foi usado muitas músicas na catequização dos índios, usando esse ritmo assim do Cateretê. E o que vem a ser recortado? É, agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu nunca puxo porque eu não gosto de falar de... Mas deve puxar o que tem. É, porque eu sou mineiro, você sabe, com muito orgulho, e de origem caipira, nasci no mato, nasci no chão. E o recortado foi criado, assim, pelo sistema do mineiro, que às vezes até por erro. Ele não sabia bater bem o cururu, aqui no estilo, assim, piracicabana. E ele então fazia um negócio assim, né, Gerosa? E deu o recortado. Mas um paulista muito ativo, que é o falecido Raul Torres, saudoso Raul Torres, adotou e passou a ser um ritmo também, o recortado mineiro. Agora, há pouco você destacou as duplas. Em cujo repertório há predominância de Catira. E há uma meninadinha, uma dupla de jovens, que se dedica à Catira, que é Irídio e Irineu. Isso eu acho muito importante. Por sinal, nós vamos agora ilustrar, a dupla está aqui presente, e nós vamos apresentar três vezes. Mas, assim, de uma maneira... Intercalada. É, intercalada. Vamos lá. Irídio e Irineu. Irına. Irinau. 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 A CIDADE NO BRASIL E vamos continuar com essa nossa entrevista, em que Nono Basílio sempre comparece para falar a respeito do disco sertanejo. Está aqui o G. Rosa, que é o pai dos garotos que vocês acabaram de assistir. Como pai G. Rosa, quem é que seleciona as músicas da dupla? Olha aí, existe aquele porém, gravar com criança é um pouco difícil, sempre foi. Criança não pode falar muito de amor, eu sofri muito nesse problema. Sofreu por quê? Criança não pode contar coisas do passado, porque eles não conheceram. Então foi até aqui, o Iridirineu já se encontra com três discos, mas cada vez agora vai chegando lá mais fácil, porque muitos compositores me ajudaram. E eu lutando, fazendo umas musguinhas, conseguimos. E com que idade a meninada começou a cantar e a catirar? Olha, eu tenho um compacto em casa com seis e sete anos do Iridirineu. É? É feito por uma gravadora, isso aí eu fiz para guardar de lembrança. Certo. E qual é o bom na viola dos dois aí? Ali, um não fica muito longe do outro, mas o Iridirineu está sempre um pouquinho, é o mais velho, tem uma chance de um ano a mais de oportunidade, né? Mas o Iridirineu é o quente. Então, Iridirineu, mostra aí para a gente. Iridirineu, mostra aí para a gente. Vamos lá, estamos aí. Ele ponteia uma viola muito grande. É uma dupla muito simpática. Ai, que pena, que amostrinha, não? Podia ser bem maior. É verdade que Iridirineu estão sempre, estão entre os defensores e continuadores da música sertaneja autêntica, também chamada de raiz? Olha, Iridirineu, até hoje, eles nunca me desanimaram. Sim. Desde o começo, que foi uma dificuldade, ele sempre foi nato na música sertaneja, eles dizem, se gravar um LP e não gravar uma moda de viola e uns dois pagodes, que é a coisa autêntica, principalmente o catira que eles gostam, parece que não gravaram. Pois eles fazem muito bem. Agora, eles vão deixar a viola, né? Vão sair do toco, para ir lá no nosso tablado fazer mais uma demonstração de catira. Vejam como vale a pena assistir. Música 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 Viola Minha Viola está trazendo Gerosa, Iridirineu, essa pequena dupla que vocês acabaram de assistir, uma demonstração de catira. Outra coisa, como os colegas do colégio comentam o trabalho que a dupla faz? Como é que é? Música Eles fazem assim um incentivo, quando eles veem a gente na televisão, ou ouçam no rádio, eles falam, ou assistam bacana na televisão, cantam bem. E eles incentivam e com isso a gente vai ganhando mais amizade deles. Música Música Eles gostam, eles nos elogiam, né? Música Vocês frequentam discoteca ou só ficam na catira? Música 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 Nós somos sertanejos, mas somos sertanejos modernos. Música Bom na discoteca? É Não, de vez em quando sim, mas a gente, eu curto um pouco de música internacional, porque eu tenho gosto de música, eu gosto muito de música internacional, como gosto de música sertaneja. Mas eu aprecio mais a música sertaneja, aprecio mais a música sertaneja. Isso, não fica lá com os violões que dá choque, não. É Bem, agora vocês vão apresentar então mais uma demonstração de catira. Vamos lá. Música 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 Então, está sim com a presença do Nonô Basílio, sempre. Dissertando sobre o disco sertanejo, nós trouxemos o Gê Rosa, o pai dessa notável dupla, Irídio Irineu, que gostaria muito de pedir, inclusive, aos nossos produtores, que a dupla voltasse aqui num período bem próximo. Muito obrigado aos meninos, ao Gê Rosa e para o Nonô, nem vou agradecer, porque ele está sempre de plantão aqui, toda semana. Muito obrigado aos meninos.